Aprovação aí, dia 30, já agora, sexta-feira que vem na conta, dia 30 de janeiro na conta e vamos ver o que a gente consegue, 31, é 31, 30, 30 é questão de um dia e lá 30 de abril também, uma diferença. Beleza companheiros, tranquilo? Então vamos para o sistema de votação, os companheiros, companheiros que concordam com essa proposta, por favor, levante o braço. Companheiros, segura aí, levanta os dois braços para a gente fazer uma foto bem bonita, demonstração de unidade aí dos companheiros. Beleza? Os companheiros e companheiras que são contra, por favor, levante o braço. Acho que um ou dois ali, isso que é sempre importante, companheiros, o que a gente sempre pede é o seguinte, que haja a manifestação democrática. Abstenção, não votou nenhuma nem outra, uma abstenção, duas abstenções.